E aí, meus amigos, aqui é o professor Sérgio, estamos de volta com a disciplina de laboratório de refrigeração e ar-condicionado 2. Nessa nossa última aula, nós iremos dar continuidade ao assunto de refrigeração. Hoje veremos o assunto de refrigeração comercial, para que a gente possa desenvolver nossa prática nas nossas aulas presenciais. Beleza? Então na aula de hoje nós veremos os frigoríficos comerciais. O primeiro que nós veremos são as câmaras frigoríficas. Elas são ambientes usados geralmente para armazenar grandes quantidades de alimento ou produtos químicos. Podem ser denominadas como grandes freezers. São muito utilizados em supermercados, hotéis, restaurantes, açougues, indústrias, entre outros mais, depósitos. Conforme as necessidades, elas são fabricadas em alvenaria ou em painéis pré-moldados, podendo também ser fixas ou desmontáveis. Essas câmaras, de acordo com o produto, a estocagem e as temperaturas de conservação e armazenagem, a câmara pode possuir anticâmara ou cortina de ar. As temperaturas de conservação vão definir se é uma câmara de resfriamento ou uma câmara de congelamento. As necessidades da anticâmara devem ser a dois fatores importantes. O primeiro, evitar a entrada de calor externo conduzido pelo ar exterior. Tranquilo? E a segunda é obter uma temperatura média entre a temperatura da câmara e o do ar externo. Tranquilo? Aí nós temos o nosso exemplo aí da nossa câmara frigorífica e o esquema de como é que o circuito frigorífico funciona. Perceba aí que a gente consegue notar que ele é um pouco maior do que o sistema doméstico que a gente já viu em aulas passadas. Tranquilo? Mas perceba também que nós temos aí praticamente os mesmos componentes. Isso aumenta alguma coisinha a mais. Tranquilo? Para que você tenha um aproveitamento total dessa câmara frigorífica, alguns passos são importantes de você prestar atenção. Como por exemplo, a porta não pode ficar aberta, tá certo? Porque com a entrada e a saída de funcionários, a porta da câmara permanece aberta durante muito tempo e aí nós temos as trocas de calor, tá certo? Então vai ter perda de temperatura. Deve-se respeitar a dimensão para armazenamento, tá certo? Porque tem gente, tem alguns usuários que colocam mais carga do que a capacidade permitida, tá certo? O resultado disso pode ser o que? Produtos estragados, danificação do equipamento, entre outras coisas mais, beleza? Deve haver espaçamento entre os produtos, tá certo? Para ganhar esse espaço, deve-se esquecendo que os produtos não podem ficar encostados, ou seja, os produtos não podem ficar um próximo do outro, beleza? Deve-se utilizar prateleiras para poder dividir esses produtos, organizar melhor. Deve-se sempre verificar se não tem trincos, tá certo? As graxetas, ou seja, as borrachas da porta devem ser flexibilidade, deve ter flexibilidade para preservar a vedação, a câmara deve ser lavada e estar sempre seca, não se deve misturar os produtos, tá certo? Não deve-se respeitar o objetivo inicial da câmara, ou seja, o motivo pelo qual ela foi projetada, entre outras coisas mais. Então tem vários requisitos que a gente pode observar para preservar o bom funcionamento dessa câmara frigorífica. Outro exemplo de equipamento comercial que a gente pode mencionar são os balcões e expositores frigoríficos. Esse equipamento, eles podem ser independentes, tá certo? E pode ser usando uma unidade condensadora ou pertencer a um sistema chamado de ilhas, tá certo? Os balcões independentes são mais encontrados em pequenos estabelecimentos comerciais. Já as ilhas são conceitos de refieração utilizados por grandes supermercados. Nos grandes supermercados, o que é que acontece? Nós temos uma central de refrigeração, tá certo? Que vai coletar o fluido refrigerante de todos os balcões, ou seja, de todas as ilhas expositores. Beleza? E nós temos um expositor que ele vai enviar esse fluido refrigerante na forma líquida dos condensadores, da central, para todos os dispositivos de expansão dos balcões e expositores. Beleza? Ou seja, nós temos uma central que vai coletrar esse fluido, beleza? E nós temos um que vai enviar o fluido refrigerante para os dispositivos de expansão de cada um. Nesse tipo de sistema, quem vai retirar calor dos alimentos vai ser o próprio fluido refrigerante que vai estar circundando, que vai estar circulando. Nós temos outros sistemas de refrigeração para supermercados, em que o evaporador do circuito frigorífico da câmara de refrigeração, ele resfria um fluido, tá certo? E este fluido é bombeado para as serpentinas dos evaporadores, dos expositores. Nesse caso, quem retira calor dos alimentos nos balcões e expositores vai ser o fluido que vai ficar circulando, tá certo? Esse fluido que vai ceder calor ao fluido refrigerante, tá certo? Que está no evaporador da central de refrigeração. Aí nós temos um exemplo desses balcões e expositores frigoríficos. Além deles, nós temos, por exemplo, os racks com compressores em paralelo. Esses grandes sistemas de refrigeração comercial, no caso o termo rack, ele é mais comum e faz referência a um grupo de compressores de um sistema de congelamento ou de resfriamento, de sede de resfriados. Como vocês podem ver na imagem aí. Além deste, podemos falar também do fabricador de gelo comercial. Existem vários tipos de fabricadores, de tamanhos e modelos diferentes, tá certo? Que são basicamente alimentados com água. Então o controle dessa água, ou seja, da entrada, vai ser feito com uma válvula selenoide. E essa água é bombeada para a parte externa do evaporador, com o objetivo de gerar os cubos de gelo, tá certo? Normalmente ele é popularmente chamado de drop gelo. Sendo muito utilizado em restaurantes, bares e supermercados. Aí nós temos o nosso exemplo de como é que funcionam esses fabricadores de gelo comercial. Tranquilo até aí? Bem, pessoal, então chegamos ao fim da nossa terceira aula. Nos vemos na aula presencial para fazermos a parte prática dessa disciplina. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho